Eu sou maior do que era antes Estou melhor do que era ontem Eu sou filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou Eu sou maior do que era antes Estou melhor do que era ontem Eu sou filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou Eu sou maior do que era antes Estou melhor do que era ontem Eu sou filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou As cores mudam, as mudas crescem Quando se desnudam, quando não se esquecem Daquelas dores que deixamos para trás Sem saber que aquele choro falia ouro Estamos existindo entre mistérios e silêncios Evoluindo a cada lua, a cada sol Se era certo ou se errei Se sou súdito ou se sou rei Somente atento a vós eu tenho Saberei Eu sou maior do que era antes Estou melhor do que era ontem Eu sou filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou As cores mudam, as cores mudam, as mudas crescem Quando se desnudam, quando não se esquecem Daquelas dores que deixamos para trás Sem saber que aquele choro falia ouro Estamos existindo entre mistérios e silêncios Evoluindo a cada lua, a cada sol Se era certo ou se errei Se sou súdito ou se sou rei Somente atento a vós eu tenho Saberei Eu sou maior do que era antes Estou melhor do que era ontem Eu sou filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou Eu sou maior do que era ontem Eu sou filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Música I want to stop We can't Música 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 Música